Sr. Presidente, eu penso que o V. Exª já resolveu e o requerimento do deputado Paulo Lito tem precedência para tratar, para ser votado por esse plenário. Por outro lado, ele deve ter estudado, foi feita uma emenda substitutiva geral que deveria ser encaminhada a todas as senhoras e senhores parlamentares, que eu penso que se não resolve completamente, mostra o caminho para poder, de fato, retirar o projeto, daqueles projetos que pelo menos são flagrantemente inconstitucionais. Na medida que ele proíbe a disseminação das notícias falsas, face às posições oficiais das autoridades na área da saúde. Nós estamos tratando um projeto especificamente vivendo num estado de calamidade pública. O projeto tem essa característica e a mim parece que é possível tratar o tema. Eu sugeriria, se o nobre deputado Paulo Lito concordasse, o líder do governo também, que nós reduzíssemos esse prazo de 10 sessões para 3 ou, no máximo, 5 sessões, para que num prazo não muito extenso pudesse ser adequado um texto que houvesse a concordância do chefe de poder executivo em sancionado para que nós tivéssemos um projeto que pudesse ser útil ao próprio governo do controle da disseminação dessas falsas notícias que, infelizmente, proliferam num momento pior que o país está enfrentando, que é o da pandemia. É um tema que eu sei que tem controvérsia, mas vivemos uma época excepcional. Então, nesse sentido, eu consulto aos nobres parlamentares se é possível reduzirmos o prazo de 10 sessões para 3 ou 5 sessões, de acordo com o entendimento do deputado Paulo Lito e do líder do governo, Roussein Bach.